Bote aí, estamos aqui na... Como é o nome do peixe? É o Oscar. O Oscar? É o Oscar. Você bota do outro lado, que é pra dar tempo pra ele pegar. É, peito dele. Esse aqui é o peixe Oscar. Ele filmar. Vamos alimentar ele agora. Só come peixe vivo. Olha aí, mano, o peixe. Mas é bonito, viu? É sim. Mas aí o problema é que ele só come peixe vivo. Oxê, esse Betta macho tá junto com esses peixes. Vai comer. Bote aí, bote ele pra lá. Deixa eu chamar a atenção dele pra cá. Aqui, rapaz, ó. Bota pra cá. Cadê o peixe? Cadê o peixe? Tá pra trás, mano. Onde que ele caiu, que eu não tô vendo? Não, não. Caiu não. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Olha, rapaz. Vai lá, lá. Olha aí. Oi. Comeu. Boteu, boteu o peixe. Comeu. Comeu? Rapaz, eu nem vi ele comendo o peixe. Eu não acredito, não. Ele comeu, comeu. Rapaz, tu comeu que eu nem vi. Tem que bater o foco de comer, né? Rapaz. Suquição, né? É a suquição. Rapaz, comeu o peixe já. Ele come com suquição, é? É. Boteu não. Bota um, vou botar outro. Bote outro aí. O tubarão também lá. Os tubarões que tinha lá que eu fui, também comia com suquição. Ele suga o peixe, né? É. Aí dentro os peixinhos. Esse aqui preto é quanto que o senhor disse? Pode botar esses pretos aqui junto com ele? Mano, a gente tem que fazer um aquário desse grande aqui, viu? Porque é bonito. Os peixinhos. Bota um aqui. Não, não. Qual é a pessoa vai botar? O que? O que? Cadê? Qual é? Deixa eu ver o peixe. Mostra o peixe aqui. Qual é esse aí? É esse aí. É um beta. Ele vai comer um beta? Vai comer um beta. Olha aí galera. Vamos ver agora ele comendo um beta aqui. Espera aí, deixa eu chamar a atenção dele pra cá. Joga aí, joga aí. Pra cá? É, pera aí, jogue. Cadê o beta? Aonde? Aí vem agora. Cadê? Comeu. Comeu? Meu Deus do céu. Cadê o peixe que comeu? Rapaz, mas tu é guloso, viu? Rapaz. Esse aqui, mentira. Não dá tempo não. O senhor dá quantos peixes pra ele por dia? Três peixes por dia. Três peixes por dia. Me diga aqui quanto é esse cascalho. Dois peixes. Vamos ficando por aqui. Esse preto aqui pode botar junto com aquele. Até a próxima matéria. O molinésio.